Já que hoje eu tô no imbalo, já vamos gravar mais vídeo, né? Oi, pessoal! Eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre livros prioritariamente, mas sempre falo um pouquinho da minha vida pessoal aqui também. Então, seja muito bem-vindo, já se inscreve, deixa o seu curtir no começo do vídeo que me ajuda demais. Não te custa nada, tá? Para de ficar fazendo isso. Antes da gente começar, como eu disse, já se inscreve no canal, já deixa o seu curtir se você tá chegando por aqui agora. Usa também o link do canal se for comprar qualquer coisa na Amazon. Não precisa ser livro, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Lembra de usar o link do canal, assim me ajuda muito. Patrocina o meu conteúdo sem gastar nada mais por isso. Se você também for comprar alguma coisa na Shopee, lembra que a gente tem uma lojinha de desapegos da minha estante lá na Shopee. O link fica aqui no box de descrição e esse link também é um link de afiliado de lá. Então, se você for comprar qualquer coisa, não precisa ser na minha lojinha, lembra de usar o link aqui do canal, tá bom? Da Shopee também. Bom, gente, hoje eu resolvi falar pra vocês, porque eu acho que faz tempo que eu não falo sobre isso aqui no canal, de livros que eu não leio porque eu tenho medo, porque eu tenho medo de entrar em ressaca literária, porque eu já estou em ressaca literária que tá durando meses, ou livros que eu não leio porque eu tenho medo de não gostar, ou medo de ser difícil de ler. São livros que eu já tenho na minha estante, que eu tenho muita vontade de ler, mas eu sempre fico empacada e não começo, sabe? E aí eu vim falar pra vocês quais são esses livros. E vocês vão reparar que todas essas edições desses livros que eu vou falar pra vocês são edições maravilhosas, que eu devia pegar pra ler, tipo, ontem, porque são lindas, porque eu tenho vontade, porque são um capricho das editoras, sabe? Mas eu não pego. E aí eu, talvez, eu falando sobre isso, sobre esses livros aqui com vocês, talvez vocês me ajudem, talvez vocês falem, olha, Paola, eu já li e eu amei, pega logo, pega agora, não precisa ter medo, sabe? Então eu preciso de um apoio moral aí de vocês, tá? O primeiro livro que eu tenho pra falar pra vocês é o Drácula. Gente, olha essa edição maravilhosa que eu tenho aqui. É uma edição, se eu não me engano, ela é da Dark Side, é da Dark Side, aqui, ó, lombada. Capa dura, maravilhoso. Borda dourada. Esse livro eu ganhei de presente de uma amiga minha. Olha essa edição por dentro, gente. Que coisa mais maravilhosa. Olha isso. É um capricho. E eu tenho medo de ler esse livro. E não é pelo conteúdo, porque eu até gosto de ler coisas de terror, assim. E eu nem sei como é a escrita de Drácula, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu tenho medo de pegar esse livro pra ler e eu tenho medo de ser difícil. Eu tenho medo de ser um livro difícil de ler, difícil de concluir, de demorar, tipo, meses pra eu conseguir finalizar. Eu tenho medo disso. Porque eu estou numa ressaca literária longa demais e aí eu fico meio que deixando pra depois, deixando pra depois e acabo não pegando. E esse livro eu já ganhei já tem muito tempo. Então, já era pra eu ter pelo menos tentado. E até hoje, nada. E é Drácula, gente. É clássico. Vocês vão ver que todos os livros que eu vou falar aqui nesse vídeo são clássicos. Outro livro que eu também tenho medo e dá na mesma pegada de Drácula, só que esse é mais curto e mesmo assim eu não pego pra ler, é Frankenstein. Frankenstein, eu tenho essa edição também da Darkseid, Darkseid, também maravilhosa. Olha que coisa mais linda. Eu comprei numa Black Friday, se eu não me engano. Eu paguei super baratinho e ele é maravilhoso. Capa dura também. Todo ilustrado. O trabalho da Darkseid é impecável, sabe? São edições maravilhosas. E aí eu fico, ah, vou pegar, vou pegar. E acabo não pegando pra ler. E eu queria a ajuda de vocês. Quem já leu o Frankenstein aí, me conta o que vocês acharam. Se eu preciso ter medo ou não. Porque assim, gente, apesar dele não ser tão grosso igual o Drácula, ele já é bem mais fininho, eu vi algumas pessoas falando que Frankenstein não é terror, tipo, não é um livro de terror. Ele é um livro mais sobre sobre a construção desse personagem, né? E eu não sei muito bem o que dizer porque eu não pesquiso muito pra não pegar spoiler. Eu nunca vi filme nem sobre Frankenstein, nem sobre Drácula. E eu queria ter essa experiência pela leitura, não pelos filmes, não pelas adaptações, né? E é isso. Eu queria saber se você já leu o Frankenstein também. Deixa aqui pra mim nos comentários se eu tô sendo boba em não pegar. Agora pelo número de páginas. Esse, gente, eu confesso que é pelo número de páginas mesmo. Esse eu fico pensando que se um dia eu pegar esse livro pra ler, eu vou ficar um ano inteiro dando esse livro. Que é Ana Karenina. Olha a grossura dessa belezinha. Esse aqui, essa é a edição da biblioteca, do Clube de Literatura Clássica. Esse aqui. Olha que livro lindo. Ele é maravilhoso. Só que ele é enorme. Olha aqui, ó. A lombada, a parte do fundo. Vou abrir pra vocês. Só isso aqui é uma pedrada. Se alguém tá com isso aqui na cabeça de alguém, a pessoa morre. Olha isso. Por dentro ele é maravilhoso. Só que assim. Ah, olha o tanto de texto. E ele é muito, ele é muito grande, gente. Eu tenho medo. Eu juro pra vocês. Eu fico, cara, eu precisava ler esse livro. Porque ele é um clássico. E todo mundo que eu conheço já leu esse livro. Eu preciso ler, cara. Eu tô muito atrasada na fila do pão, sabe? Só que aí eu fico com medo. E é isso. E eu acho que eu preciso ler esse livro. Porque ele é necessário pra minha vida de leitora. Mas, até hoje, nada de pegar de fato pra ler o livro. E eu não queria ler. Eu não queria nenhum desses livros. Eu queria ler forçada. Eu queria sentir que eu estou na vibe da leitura. Pegar e curtir, sabe? Mesmo sabendo que alguns deles, talvez, não sejam leituras que você devore e leia numa sentada. Nem por isso quer dizer que o livro é ruim, tá, gente? Às vezes, o livro ser lento não é um defeito do livro. E alguns clássicos, você tem que já ir preparado pra entender que talvez aquela escrita não seja uma escrita facílima. E eu tenho muito medo de pegar o livro e forçar a leitura. Eu não gosto de forçar a leitura. Eu sou a pessoa que, se eu não tô fluindo, eu vou abandonar. Então, e eu não quero abandonar esses livros. Por isso que eu tô esperando vir o timing da leitura. Mas, pra esse timing vir, eu preciso de um incentivo. Eu preciso de alguém falando, Paola, você tá dando bobeira. Esse livro é muito bom. Ele tem isso e isso de bom. Eu gosto demais. Eu acho que você tinha que ler. Então, eu preciso que você me incentive. Tô aqui pra isso. Eu quero apoio moral. Na mesma vibe de Ana Karenina, que me assusta pelo tamanho, eu tenho Crime e Castigo. Esse aqui é emprestado. Mas o meu amigo me emprestou. E eu vou ter que devolver esse livro. Então, nem que seja ler pra poder devolver, eu vou ter que ler. Porque eu não vou devolver o livro sem ter lido. Só que, olha a gracinha também. Olha isso. Opa, desculpa, gente. Olha isso. Ele é enorme. Crime e outra é do Dostoiévski. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho parâmetros pra falar sobre isso. Porque eu nunca li nada do Dostoiévski. Eu tenho um outro dele aqui, que é o Noites Brancas. Tô até olhando pra ele, que é finíssimo. E que eu queria começar por Noites Brancas. Pra pelo menos conhecer a escrita do Dostoiévski. Antes de pegar Crime e Castigo. Que é uma paulada de livro. E eu tenho pra mim que a escrita dele é lenta. Eu não sei porquê. Mas eu sinto que é uma escrita mais difícil. Eu não entendo da onde eu tirei isso. Talvez por causa do nome. Dostoiévski já é difícil até de falar. Imagina o que esse homem não deve escrever, sabe? Aí eu fico com medo de pegar esse livro pra ler, gente. Mas é uma edição maravilhosa, inclusive. Que eu tenho aqui emprestado do meu amigo. E meu amigo, inclusive, ele viajou. Eu não sei se ele vai pegar esse livro de volta. Mas eu acho que vai. Um dia ele vai ter que voltar aqui pra pegar. Eu que não vou devolver por conta própria. Se ele quiser, é ele que vem aqui buscar. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sou assim, não. Mas esse livro aqui é lindo. A diagramação é super confortável. Espaçosa. E é isso. Uma hora eu vou ter que ler pra devolver esse livro. Mas eu fico postergando o máximo que eu consigo. Outro livro é o A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse aqui eu acho ele maravilhoso. Eu acho essa capa belíssima, lindíssima. Olha essa capa que perfeição, cara. Também é do Clube de Literatura Clássica. E eu gosto muito dessa edição. Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Principalmente porque eu lembro que quando eu tava na escola, vários dos meus coleguinhas leram e eu não li. E aí eu ficava, tipo, e eu que tenho um canal literário, não li ainda A Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele é todo ilustrado. Ele é maravilhoso. A diagramação é super confortável. Super espaçosa. E nada de eu pegar o livro pra ler, gente. Eu não sei por quê. Não sei. Não sei. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Enfim. Tô aqui na luta, olhando pra ele na minha estante há séculos e nunca pego pra ler. Esse é um livro que talvez eu pegue antes dos outros. Esse e Frankenstein. Porque esse daqui, eu acho que ele vai ser mais dinâmico. Eu acho que vai ser uma... Eu não sei por quê. Mas eu acho que o Júlio Verne escreve de uma forma mais envolvente e mais fácil a leitura. Isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Do que o Dostoiévski, por exemplo. E Frankenstein, eu acho que talvez seja um dos primeiros que eu pegue porque ele é curto. Basicamente é isso. E por último, mas não menos importante, esse eu prometi pro meu namorado que eu ia ler porque ele é um dos livros favoritos dele, se eu não me engano. E aí eu tenho ele nessa edição maravilhosa da Antofágica, que é o 1984. Esse aqui é um clássico da ficção científica. É um clássico e é maravilhoso. Todo ilustrado também. A Antofágica é outra editora que arrasa nas ilustrações, na diagramação dos livros, na tradução, na capa contra capa em tudo, né? A Antofágica é muito boa no que faz. E aí, gente, esse daqui talvez eu ainda leia esse ano e eu não sei quando, mas eu vou deixar pra ler ele. Tipo uma co-reading que fala, eu não sei, quando você lê junto com outra pessoa, eu vou começar esse livro. E aí eu vou falar pro meu namorado que eu estou lendo pra ele não me implicar, sabe? Eu vou falar assim, agora você vai ter que ler também, porque você disse que ia ler quando eu começar, assim, então agora você também vai ter que ler. E é isso, gente. Esse é o último livro que eu tinha pra falar pra vocês do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero também que vocês deixem aqui pra mim nos comentários tudo que você tem medo de ler e por que você tem medo de ler. Porque, às vezes, o que falta pra gente é um pouquinho de incentivo. E o livro que você tem medo de ler, talvez eu já tenha lido e possa te ajudar, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!